A gente veio trazer para o presidente o nosso planejamento estratégico para o período de 2017 a 2021, conversamos com ele, apresentamos as principais características desse plano, então foi uma conversa de apresentação, eu diria uma conversa técnica de apresentação do plano estratégico da companhia, que já é de conhecimento público, mas obviamente era importante que o presidente conhecesse alguns detalhes, que nós fizemos questão de vir trazer pessoalmente o presidente da empresa e diretores, quatro diretores da empresa, e fizemos isso também junto com o seu ministro das Minas e Energia e o secretário de óleo e gás do ministério. O presidente fez alguma observação em relação ao plano, algum pedido de alteração, algum foco mais específico? Não, ele acompanhou tudo com muita atenção, fez as suas anotações, entendeu que o plano tem três horizontes, um horizonte de dois anos, onde o nosso objetivo é fazer uma redução mais rápida da dívida da empresa e depois, nos três anos seguintes, a gente volta a crescer e nesse período, no final dos cinco anos, seremos uma empresa que estará produzindo cerca de 3,4 milhões de barris equivalentes de óleo e gás por dia, portanto, talvez a quinta, entre a quarta e quinta empresa maior do mundo no setor de óleo e gás. Os senhores conversaram sobre alguma questão regulatória e se sim qual? Nós apresentamos ao presidente as questões que são relevantes para o desenvolvimento desse setor no país, não é só uma questão da Petrobras, é uma questão do setor, um setor que pode dar uma resposta muito rápida em termos de investimentos e o presidente ficou muito interessado em relação a esse tema, caso a gente tenha, digamos assim, o quadro regulatório adequado para a realização desses investimentos. Então, ele, tratamos algumas dessas questões e ele tomou nota de novo e realmente está muito interessado em relação a isso. O senhor fez algum tipo de sugestão? Que tipo de questão os senhores não falaram? Eu estou tentando, mas... O senhor defendeu a não exclusividade da Petrobras, não é? Não, isso é um ponto importante porque vocês sabem que tem um projeto no Congresso Nacional cujo objetivo é substituir a obrigação da Petrobras de ser operadora única dos campos do pré-sal por uma opção para a Petrobras. Portanto, a empresa, como um todo, ela só tem a ganhar com isso. Em vez de você ter uma obrigação, você ter uma opção de fazer, é claro que só esta razão já é um benefício muito grande para a empresa e nós defendemos isso sim, mas isso não é importante só para a empresa. A gente sabe que a empresa hoje vive um momento importante de restrições financeiras e se nós somos obrigados a participar de todos os campos, nós não vamos ter recursos para fazer isso. Isso vai fazer com que essa exploração desses campos leve um tempo muito mais longo do que que precisaria da Petrobras ter recursos ao longo do tempo para fazer essa exploração. Então, para o país e para a atração de investimentos que são muito importantes para o nosso crescimento, para a geração de riqueza no nosso país, riqueza em empregos, enfim, a renda em geral, é muito importante que o país possa ter outros players, outras empresas que se interessem em fazer esses investimentos. Então, para o país também isso é muito importante, que a Petrobras não seja obrigada a participar de todos os campos e aqueles campos que ela não queira, ela terá a opção em primeiro lugar e outros que se interessem possam fazer esse investimento. Aprovando o projeto, em quanto tempo destrava esse investimento, o senhor acha? Aprovando esse projeto. Olha, não é só esse projeto. Quer dizer, a gente tem outras questões regulatórias, mas o governo está trabalhando nessas outras questões regulatórias, eu não posso entrar nesse detalhe porque não é um assunto da área da Petrobras, é um assunto da área do Ministério das Minas e Energia, mas nós achamos que é uma questão de meses para que a gente possa ter um quadro regulatório mais favorável e, como eu disse, eu não tenho a menor dúvida de que é uma área que pode ter respostas muito rápidas em termos de investimentos. Desculpa, só para ficar claro, é uma questão de meses para que haja novidades nesse campo regulatório? É uma questão de meses, não muitos meses, para que a gente tenha mudanças no quadro regulatório que venham a propiciar uma condição melhor de atração de investimentos, entre os quais a gente tem que fazer essa própria questão da obrigação da Petrobras de participar de todos os campos, que, como eu mencionei, é muito ruim para o país e também para a empresa. A política de preços de combustíveis é um item dessa regulamentação? Não, não, não. Essa política de preços de combustíveis, como eu já informei várias vezes, é um tema empresarial da Petrobras e que nós estamos discutindo internamente uma política. Essa política terá como referência a paridade internacional. Então, logo essa discussão esteja concluída, nós informamos a vocês. Pessoal, vamos combinar. Última pergunta, então. Espera aí, vou olhar para o lado esquerdo agora que eu só olhei para a direita. Vou olhar para a esquerda agora. O que é importante ressaltar é que, sendo uma política que tem como referência a paridade internacional, a direção da mudança de preços não é única, não é só para subir. Ela pode ser para descer também, mas não há uma decisão nesse sentido. Assim que a gente tiver essa política definida, como eu falei, a gente volta a falar com vocês. Ok, pessoal? Obrigado. E aí